O novo ciclo de textos implementado no Edicam 2015 R1 permite agora combinar diversas estratégias de corte em texto e gravações podendo ser utilizado em geometria simples, planas, mas também ser projetado em geometria complexas. Foi adicionado ao menu ciclo de frezamento, um novo ciclo chamado gravação e com uma interface muito simples nós podemos agora escolher diversos tipos de modelo como uma linha de construção, uma linha 2D, fazer uma projeção em uma superfície complexa como também utilizar uma característica reconhecida do modelo sólido. Temos diversas estratégias de corte como limpar fundo que se assemelha a um acabamento de áreas planas fazer só um acabamento, um sentido de rasgo ou cortar em relação a linha de centro selecionada. Temos as habituais opções dos outros ciclos de cortes associativos e também a possibilidade de programar o incremento de corte. Tudo em uma mesma interface sem a necessidade de ter que criar um ciclo e depois projetar esse ciclo em uma superfície. Basta que eu selecione a característica, nesse caso reconhecido do modelo e configuro os parâmetros de profundidade e avanço. Nessa outra situação, fazendo um ciclo de rasgo, eu seleciono qual é o perfil desejado e seleciono em qual geometria eu quero que esse ciclo seja projetado. Tudo isso em uma única interface. Como podemos ver na simulação, primeiramente nós temos um ciclo relacionado, tendo como tipo de modelo uma característica reconhecida do modelo sólido e em seguida um ciclo projetado em uma superfície mais complexa. Com o novo ciclo de textos e gravações do EDCAN 2015 R1, basta que a gente selecione uma face, uma estratégia e o ciclo será projetado automaticamente, reduzindo e facilitando o processo de programação.